Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim! Olham só, gente! Eu me encontro aqui no Moda Centro Santa Cruz, certo? E eu estou no setor amarelo, gente! E eu vim até a NF Moda Feminina, certo? Eles trabalham aqui com uma coleção incrível em vestidos, blusas... Vamos conferir aqui o vídeo comigo! Fica até o finalzinho! Já se inscreve se não for inscrito! Ativa o sininho, gente, pra sempre estar por dentro aqui das novidades, hein? Sempre estar aqui com novidades diretamente aqui dos fabricantes de Pernambuco! Olha só, gente! E aqui está a Neide, que é a dona da mercadoria! Bom dia, amiga! Ó, amiga, vocês enviam pra qualquer lugar do Brasil! Certo, excursão, transportadora... O pedido mínimo é quantas peças? A partir de 20 peças, né? E aqui vocês estão com uma coleção incrível, né, amiga? De estampa agora pro verão, hein? Viscose, bem frio... Vamos mostrar aqui pro pessoal! As blusas... Iniciando, mostrando as blusas logo pro pessoal, né? As blusas tem elas! PMG e GG! As blusas PMG e GG! Fica de quanto, amiga? Essas lindas as blusas? Doze reais e a GG fica de treze! Doze reais e a GG fica treze! Tem lisa e estampada! Tem lisa e estampada! Ó, gente, que baratinho, hein? Viscose, né, amiga? Tem elas lisa e estampada! Tem quanto modelinho vocês trabalham? Tem mais de quinze modelinhos e frio, porque a gente não tá todo! Certo! Mais de quinze modelinhos, é porque não tá exposto todo, né, amiga? Mais um cartálogo, ela vai mostrar pra vocês, ó! Tem, assim, com manguinha longa, olha que linda! Ombro a ombro! Tem um croppedzinho também, né? É! Esse croppedzinho, modelinho drapeado, que tá super em alta! Vários modelinhos! Olha só, gente, tem esse modelinho de blusa que ela está vestida, que é o modelinho ciganinha, né, amiga? Essa aqui é que tamanho? Essa daqui é um OG! É um OG, né? Não pode mudar pra mim, só pode ficar falando folgada! É, e ainda fica folgada, né, amiga? Muito linda elas, viu, gente? Variedade de estampas e as croppedzinhas, amiga, que tá bem lindo, né? É! Olha só o drapeadozinho na frente, com essa manga fléu, que linda ela! Olha as costas! Olha as costas dela, gente, olha como é que fica! Muito linda, viu, amiga? E fica de quanto esse? Esse fica de doze! Doze reais, gente! Só o GG fica treze, né? É! Vamos mostrar agora pro pessoal os vestidos, olha que lindo, gente! Vestidos, ela tem um coleção incrível, modelos, né? Todos eles vestem tamanho único! Até um 44, dá tranquilo, viu, gente? Tem todos ali em viscose, né, amiga? Todos em viscose! Todos em viscose! Vocês trabalham com quantos modelos de vestidos? De vestidos exatamente no fim! Ela tem 15 modelos em vestido, viu, gente? E fica de quanto, amiga, o vestido? Fica de 25! Certo! 25 reais! Esses modelinhos assim, curto, né? Olha só! Ela é um modelo quase um midi, né? Ele é em cima do joelho, um tamanho ótimo! Aí fica de 25 reais, gente! Esse tamanho é só o longo, que fica de 35, amiga! 35 reais, fica o longo, viu, gente? Olha só, hein, viscose! Olha que lindo eles! Aí eles ficam de 35 reais! Tem vários modelinhos deles também? Tem! Vários modelos, várias estampas! Bem verão, né, amiga? Agora pro verão! Olha só, gente! Quanto o modelinho limpo! Fica 35 reais o longo! 25 reais o escurto, que esse escurto dela é quase um midi! Olha só que lindo esse, ó! Olha os modelos também, tem que ficar exposto! Ela falou que tem modelos que não estão expostos, viu, gente? Porque não tem como expor todos! Mas ela tem vários modelos! São quantos modelos mais ou menos o longo? Tem 15 também! 15 modelos! Tanto o longo quanto os outros curtos, fica 15 modelos! É porque não tem como expor todos aqui, viu, gente? Olha só, tem lacinho ciganinho, ó! Que lindo eles! Muitas estampas novas! Toda semana tem estampas novas, amiga? Toda semana tem estampas novas! Toda semana tem estampas novas, viu, gente? Fica de 35 reais o longo! Esse aí é o modelinho todo de Alastec com alcinha regulável, né, amiga? Que dá o lacinho! Tá sendo muito lindo esse modelinho agora pro verão, né? Olha que fofurice! E o viscose é o viscose do bom, né, amiga? É! O viscose dela, gente, é o do bom, que é o gramatura 120, viu? Ó! Essa parte aqui de cima é forrada, né, amiga? É forrada, viu? Aí não fica transparente, né? Não fica transparente! A mercadoria dela é ótima! É a gramatura boa! É 120, mas a mercadoria é transparente! Certo! Não fica transparente, gente, porque o viscose dela é do bom! É o viscose gramatura 120! Aí não tem como ficar transparente, né? Olha que lindo esse também! Olha, vários modelinhos! Variedades em cores! Muita gente vem comprar, adquirir! Então, pra quem tá vindo, vem aqui também, né, amiga? Fazer uma visita! Entrar em contato! Eu vou deixar as apps de venda tudo certinho pra vocês, viu? Olha só quantos modelos lindos! Maravilhoso! Tem ele com a manguinha flare também! Olha que lindo! Acompanha o cintinho, amiga! Não, o cinto não! O cinto só é pra mostrar o lookzinho, né? Que dá pra vestir com o cintinho também, né? Olha que lindo eles! Muita variedade de modelos, gente! São vários modelos! Olha só, gente! Quantas variedades, viu? Muito modelinho lindo! Maravilhosíssimo! Diretamente de fábrica! Super confiável! Entrega a mercadoria deles tudo certinha! Nas excursões, nas transportadoras, certo? Via aéreo, né, amiga? Também! Perfeito! Via aéreo entrega nos box também, nas apresentações! Só não faço correio, gente! Mas o resto ela entrega em todo lugar, viu? R$35,00 o longo e o tamanho curto que fica de R$25,00, viu? 15 modelos! As blusinhas, ela tem de R$13,00 o GG e o G, que fica de R$12,00, né? Os outros ficam tudo de R$12,00 as blusinhas, ó! Que bom, gente! Então tá muito bom! É pra vocês correm, entrar em contato e garantir a de vocês! Olha só, gente! Aqui tá o cartãozinho dela com os apps de venda, que é 819-9106-1440. Vendos presenciais aqui no Setor Amarelo, na Rua C, Box 118-120. E tem aqui no Setor Amarelo, na Rua D, Box 117-119, certo? Entrega a partir de quantas peças, amiga? 20! A partir de 20 peças! Pode surtir o modelo dos vestidos, blusas, né? Olha que ótimo, gente! Então entre em contato e garantir de vocês! Ela entrega tudo certinho! Já é parceira aqui do canal, viu? A mercadoria dela, ela entrega tudo certinho! Então é isso aí, gente! Entra em contato com ela, é garantado de vocês! Ó, lindas blusas, lindos vestidos, agora pro verão! Tem ele esse tamanho aí, que é quase um tamanho midi! Também tem um longo, né? Muita variedade pra vocês comprarem, adquirem! Cropitzinho também, olha! Tem variedade aí, com apenas R$12,00 e de R$13,00 as blusinhas! Muita variedade pra vocês comprarem, adquirem e colocar na loja de vocês, tá bom? Tchau, tchau! Ficam todos com Deus! Boas compras aí pra vocês! E até o próximo vídeo! Tchau!